Você partiu, saudade me deixou, eu chorei O nosso amor foi uma chama, que o sopro do passado desvaz Agora é cinza, tudo acabado e nada mais Você partiu de madrugada e não me disse nada, isso não se faz Me deixou cheio de saudade, de paixão, não me contava com a sua ingratidão, chorei por quê? Você partiu, saudade me deixou, eu chorei O nosso amor foi uma chama, que o sopro do passado desvaz Agora é cinza, tudo acabado e nada mais Agora, desfeito nosso amor, eu vou chorar de dor, não posso esquecer Vou viver distante dos teus olhos, só querida não me dão Um adeus por despedida, chorei por quê? Um adeus por despedida